Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, continuando aqui a nossa série do FZ3, modo carreira masculino aqui com o Insub Vamos lá mano, próxima luta contra o Hot 2 aí, que é um aniversário complicadíssimo E vamos lá, continuar aqui na Blackburn, eu vou colocar 4 semanas de treino, eu vou colocar 5 semanas E vou pular até alguns treinamentos, porque hoje eu estou com o horário apertadíssimo aqui Então vou fazer apenas alguns treinamentos e aí vamos diretão aí para a luta, beleza? Beleza, vamos aqui no Aprender, ver se tem mais alguma coisa aqui Tá, então temos coisas aqui, as 3 e 2 combinações Somente aqui as 3 e 2 combinações de 2 a 3 golpes, vamos embora Beleza, vamos lá mano Ó, as 3 e 2 combinações de 4 golpes, dica, tente alternar entre Jabs e diretos E também tente alguns chutes, esse daqui é complicado hein mano Isso é complicado, porque tem que entrar todos ali Quando eu tiver um terceiro, tem que chutar com outro pé Aí, boa mano Deu certo, até que não demorou tanto ali Isso aí mano, bora aqui continuar, liberamos ali Jabs em nível 5, que é muito bom Contra-ataque fulminante também, bora aqui continuar Depois eu dou equipada em tudo, tá, antes de ir para a luta Beleza, então mano, vamos aqui treinar, vamos treinar aqui Exercício de movimentação Aumentar esse nosso funcionamento Para chegar no esquema ali na luta Movimentação fluida, boa mano, sem desgaste, sem lesão O que é muito bom E vamos agora tentar aí, aumentar um pouco aí a expectativa da luta Para tentar chegar no muito alto, tudo bem que não temos nenhuma responsabilidade com o FC Mas ó, popularidade, expectativa, popularidade, expectativa Esse daqui é somente expectativa, então vamos aqui nesse Vitória ali por nocaute Vamos colocar, vou colocar round 2 de novo mano, vambora Agora sobraram as 70 Vamos aprender mais alguma coisa aqui Deixa eu ver, aqui vai faltar apenas um, ó Controle de distância, não sofra nenhum chute no tronco, bora Beleza, vamos lá então, ó, defende-se todos os chutes em 30 segundos ali Bom, soco, qualidade boa Sempre bom dar uma derrubada nele, né, aquele Não vem com aquela gana toda depois E o nosso chute tá apedrado, hein, mano Você tá bem louco Beleza, 6, 7 segundos Vai dar um chute ali embaixo Mais uma ali no pé da orelha, tá aí, então Conquistamos mais um, ó, chute da garça, nível 5 Chute circular no tronco, nível 4 É uma habilidade, habilidade obtida Bora aqui continuar Beleza, temos ali então 30 Vamos ver aqui promover Popularidade, expectativa Também popularidade, expectativa Vamos aqui promover uma academia Boa, mano, já estamos aí na terceira semana Podemos até praticar Vamos aqui praticar, vai, mano Ver aqui qual é que vai ser Da luta, né, o que ele vai fazer aí na luta O Hotion Esse cara aí, mano, tá um chassi de frango perto do Hotion, né Pra cima Trabalhar aqui na trocação Tá, mano Superman Punch Tuve lá de perto Vai defender Tem que ter um chute ali, não entrou Boa defesa Bom, acho que eu não devo tentar levar pro chão não, hein, mano Ó, veio antes ali o chute Nossa Debaixo Dá as magoadas na perna dele também, né, mano Aí, ó Quase quebramos a perna dele agora Terminando o treino Tá, então, mano Final do treinamento Vamos ver, ó Seu próximo aniversário Não sabe se defender bem de chutes circulares Então A galera que não gosta que eu use chutes circulares Agora eu vou usar muito mesmo Vamos tentar conectar alguns Beleza Bora aqui voltar para o calendário Bom, beleza, mano Estamos aqui com 99 do consulamento Depois fazemos alguma banheirinha ali, ó Pra ficar de boa Treino de pele de boxe Boa sem nenhuma contusão Exercício de clincha Boa também sem nenhuma conclusão, mano Ou contusão, na verdade, né Ó, preciso mesmo perder uns quilinhos Valeu pela sugestão Rubio Monster Demos a sugestão O cara poderia estar um pouco fora do peso É isso Popularidade expectativa Vamos fazer aqui um sprint de jogos Publicar aqui nas redes sociais Isso aqui também chama a galera, né Pra luta Eu disse, eu quero, mano Uma alta Uma alta popularidade aqui nessa luta de hoje Ou alta expectativa no caso, né Vamos fazer um clinch de leve Boa, mano Vamos aí então para a quarta semana, é isso? Eu acho que agora sim vão ser algumas responsabilidades ali com o UFC Vamos só aguardar Para ver se é isso mesmo Nenhuma, hein, mano Nenhuma ali, né Podemos fazer banho de gelo Terapia, mas por enquanto não vou fazer, não Entrevista com o Mega A Mega é ali do UFC Minute Vamos fazer isso Que vai melhorar bastante ali A expectativa da luta É, acho que estou chegando lá Entrevista cara a cara com o Mega Oliver Show, mano Bom, bora aqui treinar Treinar mais um pouco de clinch O funcionamento já está em 101 ali Mas depois vamos fazer uma banheira de leve Jiu-jitsu De boa também, mano E agora sim vamos aí para a última semana Nessa última semana Agora sim eu vou fazer aí o treino A banheira de gelo Para perder aquele, pelo menos, aquele 1% ali Vamos ver o Terapia Frio Boa, sobrou 80 Mas estava 100% ali Então não posso mais treinar, velho Vamos evitar treinar Vamos aqui no Aprender então Não seja derrubado pelo seu parceiro em 120 segundos Evite todos os socos do seu parceiro Entrando na cabeça Por 25 segundos Beleza, vamos nessa aqui então, mano Nossa, tem um ali que basta sobreviver Um lendário ali Você é louco, mano Provavelmente no próximo vídeo Já vamos fazer aquele Isso aí, é defender, mano O meu Tite ali, né O nosso Nossa, quase pega agora, hein Faço isso mais para manter a distância mesmo Olha, eu defendi Mano, eu defendi Velho Eu acho que não pode nem tomar Não importa se defende ou não Não pode nem acertar Não pode nem entrar na sua defesa Na sua guarda Para manter mais distância então Boa Aí sempre dá uma afastada Quando acontece isso Boa Oito segundos Três, dois, um Foi, mano Boa, mano Boa Agora sim deu certo Pior que entrou Uma na guarda ali, né Estranho, mano Chute circular com apoio Na mão, no tronco Nível 5 Chute lateral Baixo de perna dianteira Nível 4 Chute com giro saltado No tronco Nível 4 Mais ali oportunista Vamos aplicar aqui as ações Tá, jab rápido ali Vamos Colocar aqui o jab Nível 5 Beleza Vamos ver o que mais damos E soco Temos aqui o Superman Já é visto nível 4 Para nível 5, né Exatamente Nível 5 Boa De soco é somente isso, mano Somente isso de soco Tá, agora vamos aqui para os chutes Chute da perna dianteira Vamos com esse aí para o nível 5 Aquela magoadinha, né Chute circular no tronco Esse é um que eu uso Às vezes eu uso, né Mas não é o que eu mais uso Chute alternado aéreo no tronco De perna dianteira Nível Ah, ele vai mudar para chute lateral Baixo de perna dianteira É o pisão, né Seria ali o pisão Legal É o LT, LB e o A LT, LB e A É meio complicado esse, mano São os dois do mesmo lado ali, né Chute giratório Esse daqui também Às vezes eu uso bastante E esse daqui Que liberamos agora É o chute circular com apoio Vamos ver Hum, é tipo Um golpe em cabana Mas esse é muito complicado LT, LB, LB, B e Y, mano Chute alternado aéreo Ou chute da garça Vamos ver Chute da garça Chute alternado Bem parecido Mas esse é nível 5 Então vamos nesse Nível 5 Show, mano Deu tudo certo Bora aqui continuar Beleza Então temos ainda 40 pontos ali Vamos aqui promover Não vou mais treinar Deixa eu ver 105, eu sou obrigado aqui A fazer um banho de gelo Pelo menos Tentar baixar Boa, baixou ali para 100% Ótimo, mano Vamos chegar daquele jeito Aí na luta Fazer uma string É isso, mano Vamos embora Vamos ver se está muito alto agora Agora tem que estar muito alto, hein Ainda não, hein, velho Ainda está somente no alto E olha, velho Eu fiz tudo ali de expectativa Somente um ali Que não foi expectativa de luta Caraca Tá complicado Deixar muito alto Ali a expectativa Mas vamos lá, mano Para a luta Pegar aqui o uniforme O calção ali Preto O calção do campeão E vamos embora Beleza Vamos lá Então Para a luta Começando aí Pela entrada Do desafiante O que é Aniversário complicadíssimo Ele está desafiando o campeão O que ele tem O que ele tem O que ele acredita Que ele é melhor E obviamente Como ele faz o walk Aqui tonight Ele finalmente Tem a chance De provar Que ele não é o campeão Tá então O primeiro lutador A finalizar o O Burnett Que é bem complicado Potência para a nocaute E ganhou quatro Das últimas seis lutas A cara de mal dele De novo Não estamos no Brasil Honda Center De novo Caraca Tem cinco ou seis octógonos Toda hora repete E não tem Brasil nunca Sei lá De cinquenta lutas Uma é o Brasil Mas vamos lá Agora para a entrada Do campeão Monster Entrando aí Na arena São Paulo Brasil Tentando aí Segurar Mais uma vez O cinturão Dos pesos pesados Tá então Bastante ágil Bom funcionamento Ganhou onze Das últimas Doze lutas Por nocaute Beleza Tá aí Todo o nosso ritual E vamos Do Bruce Buffer Do Bruce Buffer Honda Center Tentando lá Tentando lá And now introducing the champion, Leitin, out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record now. 27 wins or losses. He stands 65 inches tall, winged at 265 pounds. Funny episode, Paolo Brazile, presenting the reigning, defending, undisturbeden UFC, Ele é o campeão do mundo, o Manchester! Beleza, vamos lá então, mano. Vamos ver aqui se os dois vão tocar ou não as luvas. Magliota aí de novo é o juiz. Braço, um comprido Magliota, né, velho? Beleza, tocamos as luvas e vamos lá. Vai lá, mais uma defesa cinturão. Rótio, apesar da idade ali, mano, é um adversário bem complicado. Batemos as luvas e vamos embora. Tomou, hein? Já tomou a primeira. Cuidado, cuidado com esses golpes próximos aqui, mano. Tá entrando o jab, tá baixando ali a guarda. Entrou, hein? Entrou. Vem pra cima agora. Vem pra cima agora. Entrando no jab. Pegou ali, calmou. Trabalhar, vamos trabalhar. O nosso clint tá bem mal ainda, né? Tem que levar pro chão ali. Não vai dar certo. Quebramos, beleza. Chute baixo. Tentar chute baixo também. Achei a guarda aberta agora. Vamos aguardar essa perna dele, mano. Era pra ter protegido, hein, velho? Boa! Levantamos rápido. Tomo sem asa dele agora. Mais um. Boa! Ele tá tonto. Tem que ir pra cima agora. Não pode errar golfe. Saiu bem ali. Botou o Superman Punch. Boa defesa. Ah, mano. Era pra pegar esse Superman Punch, hein? Agora foi. Tinha a guarda baixa ali. Calmou. Já zoou a perna dele ali, hein, mano? Continuar chutando ali. Continuar chutando ali. Caiu. Já caiu. Vem que ir pra cima agora. Vem que ir pra cima agora. Calmou. Levanta a postura. Bate no ground pound. Bate no ground pound. Martela. Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Não vou entrar no jogo dele não, mano. Continuar batendo nessa perna dele ali. É isso. É isso. Boa. Vai acabar. Vai que vai acabar. Bater. Vai bater. Vai acabar. Segura bem. Segura bem. Vamos levantar de novo. Eu vou destruir a sua perna, mano. Defendeu bem agora. Calmou. Calmou. Quebramos de novo. Aí, então. Final do primeiro round. Pule enquanto aí, mano. Olha o vergão que tá na perna dele, velho. Ele não está aguentando, velho. Achando o ponto fraco dele ali. Essa perna esquerda dele, velho. Não tá aguentando mais nada. E eu vou usar isso. Eu vou usar isso. Eu vou bater ali até quebrar essa perna dele. Caraca, o vergão que ficou na perna dele, maluco. Se você conseguir uma queda, não exagere na agressividade e continue o que está fazendo. É isso, mano. É isso. A luta tá nas nossas mãos aqui por enquanto. Estamos levando de boa. Tem que tomar muito cuidado quando ele for pro chão de novo. Porque eu vou magoar aquela perna dele. Ele vai cair de novo. Tem que tomar cuidado pra não virar o jogo ali no chão. Bora, mano. Para o segundo round. Calmou. Boa. Já tomou de novo. Já tomou de novo. Calmou, 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 calmou. Levanta a postura e levanta. Boa, já era. Acabou. Acabou. Final de luta. Foi pra conta. Quebramos a perna do Rojo. Foi pra conta. Aqui mais uma vitória. Vitória agora na tática, né? Totalmente ali na tática, mano. E vai ter sempre que ganhar uma fama. Se só dá um golpe, galera. Se aquilo deu certo, eu vou manter aquilo, mano. Se a perna dele tava zoada, eu vou concentrar ali. Pra quem eu assisto ao UFC, pra quem vê o UFC, sabe que é isso. Sabe que é assim que funciona. Mano, o que importa é a vitória. E tá aí. Mais uma vitória. Foi na parte de dentro ali agora, né? Foi ali na parte de dentro e não aguentou mais, mano. Não estava mais aguentando. Foi pra conta. Mais uma vitória ali no pé grande. Tamando esse pé, velho. Baita de uma vitória. O cinturão continua no Brasil. Vamos aí, mano. Anúncio oficial agora. Dobros Buffer. Dan White já está ali atrás, hein? Beleza, até então. Mais uma vitória. Mais uma defesa cinturão bem sucedida. E, mano, enquanto o UFC continuar a colocar os caras mais velhos contra nós aqui. Somos jovens. Não vai dar. Não vai dar pra eles, mano. A não ser que tenha o Caim Velasquez. Que é um cara que meu jogo não bate com o dele. Que é um cara que sabe, né? Como nos derrotar. E, mano, o UFC não coloca ele. Não coloca nenhum outro, então. Vamos vencendo aqui. Vamos acumulando vitórias. Aqui no UFC. Ó, lutas ali 28 de 28. Bom, praticamente todos. Só finalização que não foi nenhuma ali. Porque não é a nossa praia, né? Isso aí deixamos com a Gina Croft. E, claro, depois eu faço aí uma enquete. Para saber qual vocês vão querer que seja o próximo lutador, tá? Dinheiro de contrato 80 mil. Bônus de performance 50 mil. Bônus de vitória 100 mil. E bônus de pay per view 1 milhão 394 mil. 730 dólares. Beleza, mano. Bora aqui continuar. Beleza. Voltamos aqui. Vamos conhecer agora já o nosso próximo aniversário. Ó, segundo o Nazar ali, interrompendo muito cedo a luta. Mas, na real, foi o Rótion que pediu ali mesmo para parar, né? Ele meio que fez assim com os braços. Não, não. Chega, chega. Pelo menos eu percebi isso. Bom, 28 vitórias. Quatro derrotas. Vamos ver aqui o nosso próximo aniversário. Espero que não seja repetido. Se for repetido, espero o Caim Velasquez, mano. Por mais que seja complicado, espero ele. Tá aí de novo o Junior dos Santos. Aí com seus, sei lá, quase 50 anos. Junior dos Santos novamente. Será o nosso aniversário. É claro que a expectativa da luta é baixa. Porque, mano, já vencemos duas vezes o Junior dos Santos. Ele vai ter mais uma chance ali. Vamos aqui, então, aceitar. E, bom, galera, então é isso. Vamos ficar por aqui. Dê um like e um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.